E aí jovens, aqui é o seu amigo XGamer360 e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. E dessa vez saiu informação sobre a portabilidade do save do Xenoverse 1 para o 2, né? A gente sabe que o nosso personagem não será importado diretamente, só vai ser importado algumas skills e ataques do seu personagem do primeiro Xenoverse. E o que seria que necessariamente seria importado? Roupas, né? Aparentemente não tem uma exceção de roupa, mas é informado que certas roupas podem se comportar de uma maneira diferente no segundo jogo. Não sei se isso é atributo ou um design um pouquinho mais diferente, não sei o que isso significaria. Dois ataques supremos, uma skill evasiva e quatro super ataques. Basicamente o set inteiro de ataques será importado. Tem algumas exceções e a gente já chega nelas. Bom, de que console para que console eu poderei importar o meu save? Você vai poder importar do Playstation 3 para o Playstation 4, do Playstation 4 para o Playstation 4, do Xbox One para o Xbox One ou do Xbox 360 para o Xbox One. Ou seja, gerações de Xbox importam para a versão mais recente e gerações de Playstation também importam para o Xenoverse 2, em sua versão mais recente. Notem que nada foi comentado sobre a versão PC, o que é muito esquisito, mas creio eu que vai ter sim portabilidade. Eu esperaria que eles confirmassem a portabilidade das demais versões logo de cara, porém não foi confirmado ainda a do PC. Mas creio que não vamos fazer esse recurso algo excludente, até porque no PC é bem mais fácil de haver um import, né? Não são consoles diferentes e tal, é a mesma coisa que importar do Xbox One para o Xbox One ou de PS4 para o PS4. Até porque uma dificuldade maior seria importar de 360 para One ou de Playstation 3 para Playstation 4. O que não é tanta dificuldade assim, porque os jogos são basicamente idênticos, só se diferenciando em qualidades gráficas. E como você vai importar? Uma atualização do Xenoverse 1 está disponível até agora, creio que no Playstation 3 e no 4, e você poderá upar o seu save. Essa atualização, ela deve também ser disponibilizada no Xbox One e também no 360. Creio eu também que na versão de PC, mas por ora só foi no console do Playstation. Já fui conferir nas versões de Xbox e nada desse update. Mas quando você fizer o update, galera que vai jogar a beta principalmente, você terá uma terceira opção no title screen do jogo, no menu principal. E lá você poderá importar o seu save. Bem normal, o seu save será upado e tal, e será somente considerado, provavelmente, o seu primeiro slot de personagem. Sendo que você não vai poder usá-lo somente os seus atributos. E o que não será carregado para os Inoverse 2? Três formações incluindo o Super Saijin, Kaioken e também o Super Vegito, até mesmo o Potencial Desbloqueado, não sei se é essa tradução que está lá no jogo, o Potential Unlocked. E outras skills aqui que são citadas. Eu vou citá-las em inglês, eu não me lembro qual é a tradução literal que está dentro do jogo para português. Então vou dar uma citada aqui. Riot Javelin, Rebellion Spear, Tyrant Lancer, Prelude to Destruction, Strike of Revelation, Symphonic Destruction e são somente essas, né? Se você importar essas transformações e também essas skills para os Inoverse 2, como elas não serão importadas, você vai ganhar em compensação Zeni ou Medalhas TP. Que seria, acho que seria um Time Patroller Medals, né? TP, Time Patroller, Patrulheiro do Tempo, em tradução literal. Então creio que isso aqui deve ser uma moedinha que você vai ter no jogo no Zenoverse 2, né? Assim como o Zeni, que era a moeda padrão do primeiro Zenoverse 1. Não me lembro se esse TP Medals existia no Zenoverse 1, sinceramente não me recordo, mas que fica essa ressalva aqui. Que você será recompensado mesmo que as suas skills não sejam importadas. E, após, né? Upar as suas skills e seu save para o servidor do Zenoverse, né? Utilizando o recurso da nova atualização, você entrará ou na beta do Zenoverse, ou então no jogo final. E quando você criar o seu save novo do Zenoverse 2, ele vai perguntar se você quer importar do Zenoverse 1. Lembrando que você pode upar o seu save do Zenoverse 1 para o servidor quantas vezes você quiser. Mas só será importado quando você criar o save do Zenoverse 2. Ah, então eu quero importar um outro personagem do primeiro jogo. Você terá que reiniciar todo o seu progresso, criando um novo save no Zenoverse 2. Então, para cada save novo no Zenoverse 2, cada progresso desde o início, você pode importar uma vez, logo lá de cara. Então, se certifiquem, se você jogou o Zenoverse 1, de upar, quando essa atualização for disponibilizada, upar logo aí para o servidor. E carregá-lo para o Zenoverse 2 quando você criar o seu save. Porque senão, se você começar a jogar sem importar e quiser importar depois, isso não será possível. Creio que o holograma do nosso personagem vai ser randomizado para quem não conseguir importar as suas habilidades do primeiro Zenoverse. Uma outra especulação que eu faço, mas não tem nada confirmado, mas eu creio que vai ser assim. É que esses importes, eles servem basicamente para recompensar aquela galera que comprou o Zenoverse 1 e jogou. Que querem certos recursos que eles retornem para o Zenoverse 2. Porém, eu não acho que vão existir skills exclusivas para você importar. Ah, tipo assim, eles vão, por exemplo, só quem importou o save do Zenoverse 1 vai ter uma certa skill. Não creio que isso acontecerá. Creio que as skills que vão estar no Zenoverse 2 serão as mesmas skills e, claro, mais skills do Zenoverse 1. Então, não creio que eles vão dar uma vantagem muito grande. E, na minha opinião, é até incoerente fazer isso, né? Meio que deixar técnicas exclusivas para a importação. Não creio que seja uma solução muito bem viável, né? Mas é algo que me veio na cabeça, né? Então, eu só queria deixar esse pensamento sobre isso. E, no mais, a notícia é essa, galera. Um grande abraço para todos vocês, como sempre. E até a próxima, jovens. Fui!